Uma propriedade rural distante a quase 100 quilômetros da cidade de Pinheiro Machado tem a tradição de criar ovelhas. Esta vem passando de várias gerações. Enquanto a maioria dos jovens da localidade de Restinga migra para as áreas urbanas, um jovem ouvinocultor mostra que a atividade é rentável e permanece no campo fazendo aquilo que gosta. Situado no planalto conhecido como Serra do Sudeste, o relevo do município de Pinheiro Machado apresenta-se bastante irregular, com formação de inúmeros serros e solo raso, caracterizado pelas aflorações de rochas. É neste cenário que os criadores de ovinos lutam para a manutenção do rebanho e da atividade sócio e economicamente viável para muitos estabelecimentos, na maioria de pecuaristas familiares. A ovinocultura é uma atividade tradicional que apresenta excelentes perspectivas para os próximos anos. Em função do mercado crescente da carne ovina e do interesse do jovem ovinocultor pela criação. Aqui na localidade de Restinga, segundo o distrito de Pinheiro Machado, nós encontramos um bom exemplo de sucessão familiar. Um jovem ovinocultor resolveu seguir os passos do pai. Joel, me fala um pouquinho sobre a tua atividade. Como é que tu conduz ela? Eu conduzo junto com meu pai aqui, criando, aprendendo o que ele aprendeu junto com o pai dele também e aí vai passando de pai para filho. E o que te motivou a continuar com a atividade do teu pai? Motivou até porque para me ficar aqui ajudando ele a criar as ovelhas aqui, o que tem minha também. E aí eu tive que ficar aqui ajudando. Até fui para a cidade, morei um ano lá, mas não gostei, não me adaptei muito. Aí eu voltei para cá para ajudar, né? E aí eu gosto um pouco também da ovelha e fiquei aqui. Qual é o tipo de investimento que você mais tem aqui na propriedade? No caso dos remédios mesmo para as ovelhas. Porque a ovelha tem que estar sempre cuidando em cima, né? Se deixar muito, aí vai dar uma decadência e vai perder. No caso do verme. O verme mesmo, se não der um remédio, a ovelha não vai para frente, né? A dedicação do jovem Joel despertou a atenção do primo Shailon, que nas horas de folga da escola tem interesse pela criação de ovinos. E tem uma prática que tu gosta de fazer, né? Que prática é essa? É esquilar as ovelhas. É? Como é que acontece a esquila? Ué, o dono das ovelhas comunica os esquiladores, a gente vai lá esquila com a tesoura. Qual é a época de fazer isso? Outubro, novembro e dezembro. Então nessa época tem bastante serviço. Ah. Tem vontade de continuar também com a atividade? Aham, tenho. É? Pretende fazer a tua casinha perto aqui? Pretendo. Tá bem, vai estudar? Depois construir meu rebanho. Ah, Zagareza. Muito bem. O primo mais velho, pensando no futuro, está construindo uma casa. Ao lado da dos pais. Para mais tarde ter sua própria família. A gente viu que vocês estão construindo uma casa nova. Aquela é a tua futura morada. Isto, é a minha futura morada. É? Daqui pra frente constitui família. Isto. Atitude apoiada por Dona Zanetti e seu Carlos. Assim, a incentivação do jovem no meio rural. E já por eu estar nesse, nesse, no embalo desse caminho da pecuária. Então, que o meu filho possa seguir também, né? Na mesma atividade. Para mim é bom que ele queira, né? Continuar nessa lida do campo, a ovelha. Hoje, a ovinocultura é uma atividade que a mulher dá conta tranquilo. É, é verdade. Eu sempre me criei e estou aqui ainda, no meio das ovelhas. Sempre lidando, né? Tem alguma parte difícil de fazer ou não? Não. Não. Para quem gosta, não tem parte difícil. A gente andou fazendo uns cursos, assim, para lidar com elas. E aí a gente já tem mais uma visão, mais uma experiência, assim. É bom, assim, a gente fazer curso, coisa assim, sobre o vinho. E assim adiantou muito. E quando é para vender os animais? Como é que vocês fazem? Aí a gente comunica, um comprador que anda por a região aí, a gente comunica para eles. Aí eles vêm olhar, se agradarem, aí eles mandam o caminhão para carregar. E a comercialização, agora nós já temos também começando a comercialização aí para o intermédio de um projeto com a Embrapa aí, do Alto Camacuã, para a comercialização do cordeiro. E aí já vem também, já está vindo, chegando a comercialização da ovelha de descarte, mais o capão. Atentos ao mercado, tendências e comportamentos, estão os extensionistas rurais e a pesquisa agropecuária. Para eles, não existe distância que separe a família rural do conhecimento. Com certeza a gente vê com certo encantamento uma família como essa do seu Carlos, a dona Zanetti aqui, com este menino que é um jovem, hoje a gente acredita que representativo, com pouca idade, um jovem que está estudando, que trabalha na propriedade, está absorvendo tudo o que ele pode de conhecimento dos pais, dominam esse manejo das atividades em foco hoje ao vinocultura. O Joel, eu acredito que é um jovem que vai se formar, que vai voltar a trabalhar aqui, que vai morar aqui, e vai dar continuidade para essa propriedade, que hoje é tão bonita para a gente vir visitar, é de onde vai vir o sustento dele, quem sabe mais uma geração ainda. Bem bom de ver isso.